Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative essa notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando E vamos lá para o vídeo, gente, quarto, deixa aí nos comentários como está sendo a quarta de vocês Hoje vamos registrar aqui um pouquinho da nossa manhã, né? Como vocês viram no vídeo anterior, eu comentei, né? Que iria estar fazendo uma faxina aqui em casa, né? Não iria para a pintura da casa da mãe hoje, né? E apenas o Edenilson Mas acabou que nem ele foi, né gente? Porque amanheceu com dor de cabeça A gente pode ser, né? Gripe, mas também pode ser do cheiro da tinta que é muito forte E como ontem foi pintado o quarto da mãe, né? Tinha que fechar a porta pra algumas horas, né? E também fica abafado lá, né? Aí pode ser do cheiro da tinta, mas já tomou o remédio, né? Tá melhor? É, melhor assim uns 90% É Bem pouco, que é mais relógio aí É, mas mesmo assim, gente, passar uns dois dias em casa descansando, né? Que é pra poder voltar, porque pra pintar assim, direto, sabe gente? O cheiro da tinta é muito forte aí, não dá muito certo, né, Denilson? Aí, gente, não vou mais fazer aquela faxina pesada lá aqui em casa Vamos aproveitar esse tempo pra gravar vídeo pra gente, né? Vídeos curtos E também, gente, vou estar registrando aqui o almoço, né? De hoje O que é hoje? Tem o que? Tem sopa, tem? Sopa nada Sopa nada Sopa nada Gente, hoje, lembra aquele dia que a gente almoçou o miúdo bovino lá na casa da mãe? Tem os miúdos aqui também, né? Que a mãe mandou pra gente E eu vou estar preparando junto com vocês Espero que vocês gostem, né? Que é uma coisa que eu também nunca fiz Mas antes de tudo, se inscrevam no canal Ativem o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo Que a gente vai estar postando E vamos lá registrar um pouquinho da nossa manhã de quarta pra vocês Aí, pessoal, começando agora os preparativos para o almoço, né? Aqui, rapazena, aqui Aqui tá aqui os miúdos Que a gente fala que é o miúdo bovino, né? Isso, gente E tem o que aqui? Tem figo, bofe, pedacinhos de carne pequeno, né? E tem outras coisas, gente, que eu não sei Vários miúdos bovino, né? Isso Porque ele é bom cozinhado e assado, né? Ele é bom, né? Isso Mas só que eles aqui tão pequenininhos Só no ponto, gente, de cozinhar Aí, gente, essa receita aqui Quem fazia muito, gente Era a final da minha avó, né? Aí ela fazia, né? E nós amamos E a gente amava, gente Todo mundo lá amava, né? Aí, quando... Aí, né? Ficou, ficou Aí a mãe começou a fazer também, né? Aí agora tá aqui, ó Fazendo também, gente Que é uma delícia Muita gente tem nojo, né? Desses pachacinhos de miúdo De figo, bofe Essas coisas assim, gente Mas é super de boa É uma delícia Deixa aí nos comentários Quem de vocês gosta Olha só É bom tirar gosto também Com os miúdos assim, assados Eita, pra quem gosta de beber Isso aí é bom, viu? Aí, gente, isso aqui Eu vou cozinhar, né? Aí os temperos que eu cortei aqui É tomate Batatinha Cenoura Pimentão E coentro Aí eu vou adicionar Como sempre Folha de louro, né? E, gente Eu vou fazer quase o mesmo jeito Quando eu preparo o frango Dá praticamente E a gente vai assim Que é muito, né? A gente tem uma ré muito Só pra vocês dois Mas É coisa miúdo, né? A pessoa juntando assim Uns cinco pedaços Aqui dá pra um grande, né? Que a gente come Mas realmente A gente serve muito Aqui, gente É porque Eu vou Hoje de manhã E à noite Isso, eu vou aproveitar Cozinhar, né? Aí o que sobrar A gente esquenta E come na janta, né? E carne de frango A Daniela falou Eu não sabia, né? Que carne bovina Ela cozinhada Ou assada Ela não diminui, né? Não, gente Dizem, né? Que ela não diminui Realmente Eu também acho que não, né? É a carne de frango Quando a gente cozinha Ou frita Ela diminui A bovina não Pelo menos Eu acho, né? Eita Vamos lá Isso aqui é o comecinho Do nosso preparativo Para o nosso almoço Aí eu já botei um pouquinho De óleo aqui Para refogar os temperos, né? E vou Só esqueci Querem de pisar o alho Deixa só eu pisar aqui Porque eu quero começar E gente Olha só Quem tá me ajudando Preparando o arroz, né? Perdido Que eu não me lembro Mais como é que tá o arroz Faz tempo É, gente Eu falei Tem que voltar A prender de novo Porque assim Quando eu não tiver em casa Que precisar se virar Se virar sozinha Aí é bom aprender, né? Eu já sei O problema Que eu vou fazer É E gente Já coloquei Todos os temperos Aqui A carne, né? Só Deixa Estou deixando, né? Pegar um gortinho aqui Estou mexendo Enquanto eu misturo os temperos Que é pra mim Botar água E botar na pressão Mas olha Já estão todos aqui Já botei sal Pouco corante Porque quando botarem Que tiver cozinha Essa receita com corante Exagerada Mas olha só, gente Isso aqui ficou uma delícia Quem de vocês já comeu? E olha só, gente Já está no ponto Olha só o resultado Como ficou Miúdos bovinos Olha só O ruim é que é muito É gordo, né, gente? O caldo Mas vou tirar um pouquinho Dessa gordura Que está aqui em cima Olha só, gente É uma delícia Isso aqui Aí o feijão Já está aqui esquentando, né? O arrozinho também Arroz feito pelo Edenilso Hoje, né? E agora é só Se servir Mas, gente Isso aqui é muito gostoso, viu? E, pessoal Já terminamos de almoçar, né? Agora Em vez de a gente descansar A Daniela está aqui, ó Ela vai preparar feijão Para a noite, né? Que o de manhã a gente já foi comido todinho, né? E conta aí, Daniela Porque está fazendo feijão Ressas horas já? Gente Terminou de almoçar Eu já estou preparando aqui O feijão da Janta Agora por quê? Nem descansar Só terminou de almoçar Tirou umas coisinhas aqui já Está preparando comida de novo A mistura tem para a janta Arroz O Edenilso fez Que dá para a janta, né? Só que o feijão acabou E como agora é o final de tarde, né? Eu vou precisar sair com a mãe Para resolver umas coisas Já vou deixar logo o feijão no ponto, né? Que é bom que a gente anda sem pressa De se preocupar em fazer feijão para a janta E o Edenilso, gente Ele pode fazer arroz Essas coisas assim, né? Mas tudo que passou Para a panela de pressão Eu tenho medo da mãe Já tenho medo da mãe De falar de pressão É, gente Aí, como o Edenilso Não é muito assim de fazer feijão Essas coisas assim Relacionar a panela de pressão, né? Aí eu vou Já vou deixar logo feito, né? Já vou fazer Que é para terminar Descansar Assistir RBD, né? Que é para quando for mais tarde Sair com a mãe Para resolver umas coisas É bom que a gente já sai despreocupada Aí a panela de pressão Ok, no máximo uns 40 minutos, é? Ao todo Depende do feijão, né? Como é que é um feijão mais velho Ele demora mais Um feijão mais novinho, né? O feijão mais novo Ele é mais pouco tempo Ih, gente Estou fazendo assim Mas praticamente Assim, o foco para mim, né? Porque eu estou preparando comida Mas o Edenilso está ruimzinho para comer, né? Estou ruim aí Eu não tenho Vai tomar a torção, né? Ó, essa Uma dor de cabeça Essa danada aqui Já melhorei Mas agora Esse comer já apareceu de novo Parece que está pegando o início da minha gripe, né? Eu no começo da gripe, gente No começo do resfriado, né? No começo disso que eu estou sentindo De gripe, sei lá o que é Eu comecei, gente Também com desconforto na garganta Eu comia bem pouco E eu não sentia muita fome E agora está com esse sintoma do Edenilso Quase igual uma enxaqueca Agora não sei se pode ser enxaqueca Do de cabeça ou Pode ser enxaqueca Por causa da tinta Que está pegando o cheiro É, pode ser também Mas já está usando os medicamentos Já está melhorando de pouco, né? E é isso, gente Esse foi um pouquinho da nossa manhã de quarta Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou preparar a janta Lavar a louça Que é para mais tarde descansar E é isso, gente Beijos e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!